Aqui vem o Boom Shakalaka! lá nos Wizards, eu fiz do 5x6 do Andrei Kirilenko, eu fiz do quadruplo-duplo, ou não, do David Robinson, dentre outros. Mas nessa temporada, a gente tem tido vários jogos com os jogadores colocando números absurdos no box score, e muito disso é explicado pelo pace, pelo ritmo de jogo, que está mais acelerado do que nunca, fazendo com que os placares cheguem a 130, 140, 150 pontos sem prorrogação. E o escolhido para minha retomada desses jogos recentes é o lituano Domantas Sabones, do Indiana Pacers. Recentemente, ele se tornou o líder da franquia em triple-doubles, são 12 até esse momento, ultrapassando o Detlef Schrempf, o alemão que era o antigo líder, que conseguiu 6 triple-doubles com a camisa dos Pacers. Mas mais do que isso, o vídeo de hoje é do jogo do dia 1º de maio, quando ele entrou para a história. Um dos raros casos de jogadores que conseguiram um triple-double ainda no primeiro tempo. Ele conseguiu um triple-double antes do intervalo. Acreditem ou não, apenas no primeiro tempo da partida dos Pacers contra o Thunder, Sabones conseguiu 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Tudo isso em menos de 20 minutos na quadra. Então hoje nós vamos ver lance a lance como foi essa performance recente, absurda de Domantas Sabones. Após um 3º 4º muito bom, ele acabaria o jogo com 26 pontos, 19 rebotes e 14 assistências, e ele nem voltaria para jogar o 4º 4º de tanta diferença que o time dos Pacers tinha aberto em relação ao time do Thunder. Vamos então para as escalações dos times. O visitante Indiana Pacers do técnico Nate Bjorkgren começou com Doug McDermott e O'Shea Brissett nas alas, Domantas Sabones de pivô e Carys Levert e Edmond Sumner de armadores. O time da casa do técnico Mark Dagnold começou com Isaiah Roby e Darius Basley nas alas, Moses Brown de pivô, Charlie Brown Jr, ele mesmo, e Theo Maledon de armadores. Bola ao alto vencida por Moses Brown e vamos para os lances de Domantas Sabones na partida. No 1º ataque dos Pacers no jogo, com o placar ainda 0x0, Sabones passa para O'Shea Brissett, que infiltra e faz a cesta, 1ª assistência de Sabones no jogo. No 2º ataque dos Pacers no jogo, Sabones parte para cima de Moses Brown no post, recebe a marcação dobrada de Isaiah Roby e encontra Edmond Sumner livre embaixo da cesta, 2 assistências em pouco mais de 1 minuto para Sabones. Moses Brown perde a cesta fácil e Sabones fica com um rebote, puxando o contra-ataque. Ele acaba, mais uma vez, encontrando Edmond Sumner, que infiltra e pontua, 3 assistências em 3 ataques, 6 a 0 Pacers. Basley perde o arremesso fácil e a bola acaba ficando mais uma vez com Sabones, o lituano puxa o contra-ataque e aguarda a movimentação de Doug McDermott, que recebe a bola, infiltra e consegue a enterrada, pasmem, 4 assistências de Sabones em 4 cestas com menos de 2 minutos de jogo. No ataque seguinte, mais uma vez Sabones recebe a marcação dupla de Brown e Roby, ele vai na força, nos encontrões e faz seus primeiros 2 pontos no jogo, além de sofrer falta de Moses Brown. Com o lance livre convertido na sequência, o placar chegaria a 11 a 2. Carys Levert passa para Sabones, que devolve para Levert arremessar livre, 3 pontos para o Indiana Pacers e a 5ª assistência para Domantas Sabones. A Zeia Roby dá uma tijolada e Sabones pega o 3º rebote no jogo. Theo Maledon chuta de 3 pontos e Sabones pega o seu 4º rebote, acaba errando o passe na sequência, mas tudo bem, acidentes acontecem. Maledon mais uma vez de 3, mais um rebote de Sabones. Até tiraram a bola dele no tapinha, mas o rebote valeu o 5º dele no jogo. Sabones passa para McDermott, que estanca para o arremesso perfeito de 3 pontos, sexta assistência para Sabones, além dos 5 rebotes e 3 pontos. Já vimos esse filme, mas agora pelo lado direito da quadra, conexão Sabones-McDermott, 7ª assistência para o Lituano, nesse instante 26 a 15 para o Indiana Pacers. Sabones intercepta o passe de Swim Mihalyuk e parte livre para a enterrada, chegando assim a 5 pontos no jogo. Kenrick Williams arremessa de 3 pontos e Sabones pega o rebote. Ele puxa o contra-ataque de Indiana, passa para TJ McConnell, recebe de volta e mais uma vez entrega para McDermott. Já são 8 assistências em menos de 10 minutos. Mais uma arremessa de 3 pontos desperdiçada por Mihalyuk, mais um rebote defensivo de Sabones, 7 rebotes até agora. Faltando pouco menos de 1 minuto, Sabones faz o pick and pop com McDermott e arremessa na cara de Tony Bradley para sua primeira cesta de 3 na partida, chegando a 8 pontos. E esse foi o primeiro quarto de Domanta Sabones, 8 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. O placar 42 a 29 para o Indiana Pacers e o show de Domanta Sabones estava prestes a continuar. Sabones começou o segundo quarto no banco e voltaria para o jogo na marca de 8 minutos de 17 no lugar de O'Shea Brissett. Aí vocês veem os números dele na tela, 8 pontos, 7 rebotes e 8 assistências apenas no primeiro quarto. Josh Hall tenta a cesta de 3 pontos de tabela e Sabones pega o seu oitavo rebote no jogo. Kenrick Williams tenta a bandeja de mão esquerda, erra feio e Sabones chega a 9 rebotes no jogo. Contra-ataque do time de Indiana após o roubo de bola de McConnell, bola de Levert para Justin Holiday e de Holiday para a enterrada de Sabones, 10 pontos para ele, 29 de vantagem para os Pacers. O argentino Gabriel Deck arremessa desequilibrado e Sabones fica com um rebote, o duplo-duplo já está completo, faltam duas assistências só para o triple-double. A bola roda no ataque dos Pacers e quem acaba fazendo a assistência é TJ McConnell para um mini-euro-step de Domanta Sabones, 12 pontos para ele. Levert infiltra e encontra um Domanta Sabones livre, além de 3 pontos, o lituano acerta a sua segunda bola de longa distância, chegando a 15. McDermott passa para Levert que dá um lindo passe para Sabones embaixo da cesta, agora são 17 pontos para Domantas. Sabones passa para Levert que quica duas vezes e arremessa da altura do lance livre, falta agora uma assistência para Sabones conseguir o triple-double ainda no primeiro tempo. E ele consegue até com certa folga, ele passa para McDermott na cabeça, que infiltra para cima de Moses Brown e consegue a bandeja, pronto, triplo-duplo para Domanta Sabones. Sabe em quanto tempo ele demorou para conseguir esse triple-double momentâneo de 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências? Exatamente 18 minutos e 19 segundos. Ele conseguiu em apenas 18 minutos e 19 segundos na quadra, mas calma que o segundo quarto ainda não acabou. No ataque seguinte, Sabones recebe de Levert, finta duas vezes, faz a cesta em cima de Moses Brown e ainda sofre falta. 19 pontos, que com o lance livre convertido, viram um triple-double de 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Sabones é quem puxa o ataque e vai para o post em cima de Azeirobe, ganha na força e faz a cesta alcançando 22 pontos ainda no primeiro tempo. E para finalizar, Sabones pega o rebote de Darius Baisley, puxa o contra-ataque, passa a bola por trás das costas, vê McDermott, faz o passe perfeito e enterrada. 11 rebote e 11 assistência no primeiro tempo. Mas, mas, temos um erro. Depois dessa tentativa tripla de cestas mal-sucedida por parte de OKC, Sabones pega o rebote um décimo de segundo antes de o relógio chegar no zero. Porém, o rebote não é computado oficialmente. O placar é 82 a 46, 36 pontos de vantagem para o time do Indiana Pacers. Bom, o que eu queria mostrar nesse vídeo já foi mostrado que era o triple-double no primeiro tempo de Domanta Sabones e vocês viram 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências e os 11 rebotes deveriam ser 12, eu mostrei para vocês. Mas eu vou continuar o vídeo porque ele também fez um terceiro quarto bem gordo nos números com 4 pontos, 8 rebotes e 3 assistências e aí vão os lances para vocês só porque é legal de assistir mesmo. E ele já começa com uma cesta no primeiro ataque dos Pacers. Sabones recebe a bola de Levert, faz a finta, engana mais uma vez Moses Brown e faz a cesta fácil, 24 pontos. Maledon erra o Floater e Sabones pega o décimo segundo rebote, todos eles defensivos por sinal. Azeirobe erra o arremesso de 3 pontos do corner, décimo terceiro rebote defensivo de Sabones. Baisley erra a bandeja fácil, décimo quarto rebote defensivo para o lituano. Mais um arremesso desperdiçado por Baisley, agora de 3 pontos, décimo quinto rebote. Voltemos para as assistências, eu não acredito que OKC vai cair de novo nessa jogada. Cesta de McDermott, décima segunda assistência. Agora é Maledon que chuta de 3 e temos o décimo sexto rebote na conta de Domanta Sabones. Sabones no post, bola para O'Shea Brissett, ele kica, dá o Step Back e décima terceira assistência de Sabones. Mais um erro de 3 pontos de Azeirobe, 17 rebotes defensivos para Sabones. Maledon erra o arremesso na infiltração, décimo oitavo rebote defensivo para o pivô de Indiana. Gabriel Deck tenta do corner e Sabones pega o seu décimo nono e último rebote no jogo, eu prometo que é o último. Após sofrer faltas, Sabones converte apenas o segundo arremesso de lance livre, 25 pontos. Sabones recebe de Brissett e encontra McDermott livre no corner para o arremesso de 3 pontos. Décima quarta e última assistência de Sabones. Logo depois, mais uma vez Sabones tem dois lances livres, mas só acerta o segundo, 26 pontos. Faltando 2 minutos e 47 para acabar o terceiro quarto, Sabones dá vaga a Kellan Martin. Com o placar de 118 a 62, 56 pontos de vantagem, Sabones não voltaria mais para o jogo. E foi assim que acabou o jogo histórico de Domantas Sabones. 26 pontos, 19 rebotes e 14 assistências em apenas 29 minutos e 30 segundos em quadra. E ele nem precisou jogar como vocês viram no último quarto. O jogo acabou 152 a 95, 57 pontos de vantagem para os Pacers. Essa é a segunda maior vitória, em diferença de pontos, da história dos Pacers, que já venceram os Blazers lá em 98 por 65 pontos de vantagem, 124 a 59. E essa é a pior derrota da história do Oklahoma City Thunder barra Seattle Supersonics. A pior derrota anterior tinha sido por 52 pontos para o Denver Nuggets lá em 2008. Para finalizar a pergunta, este é o Triple Double mais rápido da história da NBA? Lhes respondo, não. Em 2018, Nikola Jokic conseguiu um Triple Double em apenas 14 minutos e 33. 3 minutos e 46 antes de Domantas Sabones. E eu tenho um vídeo aqui no Bunchakalaka que eu fiz à época com todos os lances do Jokic nessa partida. Foi bizarro mesmo um Triple Double em menos de 15 minutos. Valeu então, muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo. Um grande abraço para vocês.